Vídeos que vão te fazer rir. Ou não, né? Como assim ou não, Suelen? Suelen selecionou alguns vídeos aqui, eu tenho certeza que eu vou achar graça. Tomara. Porque eu tenho o riso frouxo, igual vocês, igual vocês. Vamos lá. Mulher usando maquiagem na loja. Olha aqui. Coitada. Gente. Olha, tá parecendo um fantasma. Que vergonha. Ela não tá conseguindo tirar. Meu Deus. Olha aqui. Olha aqui, mãe. Deixa eu ver como é que ficou. Gente. Coitada. Coitada. Olha. Tá chorando. Meu Deus. Parece o meu protetor solar que eu uso pra surfar. Cara, e tem maquiagem que não sai fácil. Não sai, se não tiver demaquilante. Suelen, o comentário de milhões. Mãe, é a base de tudo. Ai, meu Deus. Maravilhoso. Muito bom. Agora um outro comentário aqui, ó. Agora é o momento que a vendedora demonstra o quanto demaquilante é bom. E vende três potes. É, pois é. Porque ela vai precisar. Verdade. Verdade. Mulher pinta os elétrons da mesma cor. Dos mesmos criadores da casa da Barbie, vem aí a casa dos Smurfs. Smurfs. E simplesmente, amanhã pintou tudo de azul, minha gente. A cozinha toda. Olha o liquidificador, minha gente. Gente. Vocês não estão entendendo. E ele tá pegando, viu? Ó. Vocês estão vendo, então? Dá pó, fogão. Que fogão. A geladeira. Eu não me... Minha gente. Gente. Minha gente. Não me aguento não, viu? E foi a casa toda. Olha. 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 Gente, olha. Olha isso, gente. Olha isso. Olha, gente. A planta. E tu ainda pintasse aqui. Foi a flor? Meu Deus. Olha lá, cara. Mano. Eu adorei. Meu... Até... Ai, eu não gostei, não. Pinta como fé. Gente. Olha. Olha as garrafas. Até as pedras. As coitadas das... Medo da pedra. Até a pedra. Oh, maninha, pelo amor de... Eita, como fé. Impidou o santo ali, pelo aqui. Não tinha impidou a bíblia, não. Mano, que doideira. Comentário aqui da tinta coral. Nós da coral também adoramos a cor azul. Ficou demais essa transformação. Ai, patrocina ela. Patrocina ela. Eu apoio, eu apoio. Patrocino da coral. Final inesperado. Não. Não dá uma roda. Eu só... Eu só tô cantando. Gente, olha só. Gente, olha só. Me perdoe. Que isso. Agora eu entendi. Máscara da Barbie. Agora eu entendi. É uma máscara. É uma máscara. Eu pensei que fosse outra coisa, gente. Você também pensou que fosse outra coisa? Pensou sim. Porque eu já sabia o que era. Você foi a única que não pensou, mas eu pensei que fosse um... Não, é a máscara da Barbie. O negócio que se usa pra... Não. O rosto ficou no carro. O rosto ficou no carro. Como assim? Suelen, que isso? Que cena? Vocês vão olhar pra ver. Eu já ri tanto. Eu pensei em dar uma freada ontem. Eu acho que a passageira bateu o rosto do bote. Meu irmão. Que isso, gente. Que carimbou bonito. Olha só. Ficou igual o Mr. M. Gente, ficou parecendo um alien. O Mr. M, ó. O Mr. M. Caramba. A risada é melhor. O comentário tirou um print. Pois é. Café sem açúcar. Ai, eu tenho muita dificuldade, mano. Olha que eu tô... A gente na vida. Eu tô virando cafezeiro, mas eu não consigo tirar o açúcar ainda. Tem que ser docinho, gente. Aprendendo a gostar do café sem açúcar. Não, não tem como. É esse jeito aí. Zero condições. Eu aqui, ó. Exatamente. É assim mesmo. Minha vida. Exatamente isso. Eu e Franklin. Eu tô tomando café sem açúcar, mas com ódio. Mentira. Tá nada. Não, não mentira. Suelen, você não pode me chamar de mentirosa assim, não. Mas é mentira. No outro vídeo, brigaram comigo que eu falei que você era mentirosa. Ai, gente. Agora eu quero ver se vão brigar com você porque você tá me chamando mentirosa. Ué, mas é verdade. Teve uma pessoa até que escreveu aqui que sentiu que o nosso casamento vai acabar em Nossa, gente. É sério. O que que é isso? É mãe de Ná? Ah, o que que eu fiz? Mandei a pessoa pro universo. Mandou pro universo. Não, sério, gente. É o de um abuso, né? Chegar aqui e ficar emitindo julgamento sobre intimidade de casal. É. Mas enfim, lavei a alma agora, hein? Lavou a alma, né? Cachorro fazendo drama porque achou que estava sozinho em casa. Ele não viu a dona. Ih! Ah lá! Ficou sem graça na hora. Maravilhosa a reação dele, mano. Podia tocar uma música de novela mexicana. Olha, que sofrido. Olha, mano. O comentário aqui, ó. O doguinho soltou um oxte no final. É, verdade. Foi. Muito bom. A orelhinha foi isso aí. Enfrentando uma batata. Batata não, uma barata. Li errado. Li errado. Enfrentando uma batata. Quando decido enfrentar a barata. Ai, meu Deus. Ó. Ah, mano. Gente. Cara, bateu nele. Mas essa barata é aquela pequenininha. Essa pequenininha não dá angústia, não. Essa pequenininha. Uma baratadinha de vez em quando mata. O comentário, ó. A mãe se acabando de rir. Pois é. Muito bom, Suelen. Gostei dos vídeos. Parabéns. Ó. Parabéns. Continua escolhendo vídeos bons. Mas dá trabalho, né, meu irmão? Difícil, dá, né, gente? E é isso, gente. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.